Oi, 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 oi Pensado, pequenininha, desde ela tá bem grande Nem sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido, no boy boy dela, vem comigo, sabe, some Ela gosta da favela e no barra gosta de esconde Depois, tome, 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 tome Ela fala pra amiga dela que é uma louca, que deixa ela cator Tome, 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 tome Tchau, tchau.